Começando o vídeo de hoje diferente, porque estamos de férias aqui no... Era Uma Vez! E aí galera, eu sou o Kaique Limezzo. E eu sou a Juliana Leite. E você está assistindo o canal da companhia Era Uma Vez! E hoje estamos no Chile! Olha só! Estamos na... Aonde mesmo? Palacio de la Moneda. Palacio de la... Moneda. É isso galera, estamos aqui no Chile, vamos mostrar tudo pra vocês. Hoje vai ser diferente, vai ser um vlog. Eu peguei a pior parte, vamos pegar aqui. É o primeiro dia, a gente está congelando aqui, mas vai se acostumar. Vai dar certo. Eu perdi minha mala, não chegou minha mala no voo, mas vamos passar por isso juntos aqui. E logo de cara a gente conseguiu um lugar ótimo pra assistir a troca de guarda que acontece nesse mês de julho em todos os dias pares. Mas não é sempre assim que funciona não, ficam alternando de mês em mês. Então no próximo mês será nos dias ímpares. Eles começam aos pouquinhos, olha só. E logo vai entrando esse monte de gente. Até o doguinho quis participar. Olha que fofo! E olha só que surpresa. Eles tocam músicas muito animadas também. E é tudo coreografado e orquestrado muito bem. Olha, eu só acho que faltam alguns bailarinos da Sierra Uma Vez Aí, hein? Pra animar mais ainda. Depois passamos pela rua Nova York, no bairro Paris, e estamos no Chile, no centro histórico de Santiago. A divulgação da Barbie está pesada por aqui. Andando mais um pouco, vimos esses moços fazendo essa dancinha, que deve ser típica daqui. Vou ficar devendo essa informação, mas achei bem legal. Se você sabe o que é, comenta aí. E chegamos à Catedral Metropolitana de Santiago. Aproveitamos para agradecer por tudo. E contemplar essa beleza histórica que foi derrubada quatro vezes. Duas vezes por fortes terremotos na cidade. Mas ainda bem que conseguiram reerguer, né? Olha que linda! Depois, fomos para o Serro Santa Lúcia. Olha que obra de artes legais! E muitas fotos! Tinha uma escada imensa e eu fiquei muito cansada de subir. Mas valeu super a pena! Olha que foto linda nesse mirante! Segundo dia do nosso vlog. Caí que está aqui. Oi, pessoal! Gabriel que não quer aparecer. A gente está hoje aqui no Parque Safai. Vamos passear pela selva. É, está bem frio, está bem pior que ontem. Mas vai dar certo. A gente vai mostrar algumas coisas para vocês aí, tá? Enquanto isso, vocês assistam aí o nosso making up do clipe novo do rock da Patrícia. Vamos tentar mostrar algumas coisas para vocês. Essa proposta de zoológica é bem diferente das que tem no Brasil. Vai ter um passeio. Eu estou bem ansiosa. Eu acho que ela vai amarelar. Daqui a pouco a gente mostra mais coisas para vocês. E reduzir para o planeta melhorar. Esse é o rock do rock pra cantar. E eu sou o rock, o cão reciclador. E ciclo tudo, faço bem aonde for. Use os três R's, vou contar pra vocês. Para o planeta melhorar de uma vez. Esse é o rock, o rock pra cantar. Conte um, dois, três e vamos reciclar. É importante reutilizar. E reduzir para o planeta melhorar. Oi, bichinhos. Legal que eles ficam soltos aqui. Ele está olhando para mim. Quer dizer, ele estava. E é isso, galera. Já, já a gente vai mostrar a girafa de perto para vocês todos os bichinhos aqui. Parece um safari mesmo. Como vocês podem ver, é bem diferente do zoológico que tem no Brasil. E começamos o passeio já dando de cara com o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho. Mas ele é tão fofinho que nem o nosso. Já viram o clipe? Link no card. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. E olha que fofinho esse chinho. E o lobo mau passeio aqui por perto. Mas a tardinha é um sol poente. Junto a mamãezinha dormirei contente. Uma curiosidade, gente. O nome desse animal é Caíquem. Entendeu? Vamos mostrar a placa. Vem cá. Ai, gente. Ele é muito bonitinho. Quase, quase. Faltou dois caras. Sim, sim. Olha esse coelho uru. E agora o passeio dos herbívoros. Aí a gente está num carrinho. E agora a gente vai fazer um passeio ao pé. Esse bichinho vai chegar bem perto da gente. E olha só quantos leões tem nesse parque. E você acha que a gente só viu assim meio de longe? Não. Olha o Caíque indo todo corajoso pra jaula que vai levar gente perto dos leões. Agora nós estamos num carro que é uma jaula que nós vamos ver os animais. Aqui eles ficam soltos. E quem fica em jaula somos nós, humanos. E, ó, meu Deus, olha o leão em cima do carro ali, gente. E tinha tigres também. E assim foi o nosso dia no safari. E aí, galera, estamos hoje, ó, no terceiro dia de vlog, gente, no Vinhandelmar. A gente lembra que a gente acessitou pela cidade de Vinhandelmar. E qual é o nosso dia? Qual é o meu prazer? Qual é o meu prazer? Qual é o meu prazer? Valparaíso. Qual é o meu prazer? Lembrei, hoje está mais frio que ontem. Muito mais frio. Olha só, gente, vou dar um giro aqui pra vocês verem. E visitamos a praia que fica no limite entre Vinhandelmar e Valparaíso. Ah, é tão legal passar por onde esses artistas incríveis já se apresentaram, como Cristina Aguilera, Eitins e os brasileiros Sandy Júnior e Xuxa. Ah, e queria ter visto um show deles por aqui. E andamos pelas ruas de Valparaíso, que são lindas, instagramáveis. Olha que linda! E também andamos nesse elevador super antigo que dava para o topo dos morros de Valparaíso. Inaugurado em 1902, ele foi restaurado algumas vezes. E esse é um dos quatro que ainda estão funcionando permanentemente. Naquela época só era possível andar por essas ruas com esses elevadores, pois os morros eram bem íngremes. O que dificulta bastante a caminhada, mas hoje já tem outros meios de subir também. E ele funciona num sistema de peso e contrapeso. O carrinho desce e puxa a força para subir o outro carrinho. Que legal, né? E a vista é linda! Um almoço delicioso nesse castelo lindo! E aí galera, chegou a hora do almoço e vamos curtir esse castelo, que incrível! Olha só! Gente, vamos só no castelo! No castelo! No castelo! Não é? O castelo deram uma vez! Ainda! Mas não sabe em breve! Olha só! Um beijo para a praia! Agora chegou a hora de mandar beijinhos para vocês! Vamos aos recadinhos! Gabriela Jesus, vocês podem fazer o desenho do Mario do filme? Vocês não fizeram a música do Mario, tô curiosa, hein? Hummm, uma boa pedida, hein? Será que vai ter música do Mario aqui? Um grande beijo! Beijo Gabriela! Conceição Sagrado! Fantástico! Ficou muito bom mesmo! Parabéns pelo trabalho de vocês! Produto de qualidade feito com amor! Vocês são ótimos! Obrigada, Conceição! Obrigado, Conceição! User! Minha filha amou! Já viu umas mil vezes! Chega da escola e já pede para assistir! Estão de parabéns pelo trabalho! Muito obrigado! Obrigada! Ana Banana! Amei! O olhar da Ju ficou engraçado! Mas o videoclipe ficou ótimo! Dá para ver cada detalhe! Obrigada, Ana Banana! Obrigada, Ana Banana! Também é a minha parte favorita! Pietra Gabriela! Adorei! Não consigo parar de assistir! Coração, coração, coração! Todo dia eu assisto! Um grande beijo! Ai, ficou muito legal mesmo! A gente adorou gravar esse clipe! Obrigada, Pietra! Beijo! Paulo Labre! Excelente produção! Realmente vocês estão evoluindo demais! Parabéns a todos os envolvidos! Perfeito! Obrigada, Paulo! Um beijo! Valeu, Paulo! Kimi Comayo! Que clipe lindo! Amei! Muito obrigado! Um grande beijo! Beijo, Kimi! Amanda Sandy! Amei! Oi, Amanda! Que bom te ver por aqui! Um beijo para você! Um beijo, Amanda! A gente ama você também! Clara! Eu baixei essa música na minha lista de música! Ai, que legal! Você também pode baixar aí! Você que está escutando a gente! Nosso Spotify! Em todas as plataformas digitais! Dizem! Henson! Um monte de coisa! Um beijo, Clara! Vivi Nobre! Impressionada com a qualidade dessa produção! Parabéns a todos! Obrigada, Vivi! Um beijo para você! Luiza Moura! Nossa Vandinha! Essa lenda que estou até agora sem piscar! Parabéns, Cia! Ficou incrível! Queria ver um clipe da Casa Mágica da Gabi! Que tal? Ah, quem sabe, hein? Está anotada a dica! Obrigado, Vandinha! Maria Luísa! Por favor, faz um vídeo de Gato Galáctico! Faz? Faz tempo que vocês não fazem! Ah, o Gato Galáctico! Ele é super legal! A gente conheceu ele no show mês passado! Olha a foto aí! Quem sabe um dia a gente não faz um clipe com ele! Está feito o convite, né, Ju? Claro que sim, Kaique! Duromi linda e perfeita! Ju, faz o clipe do Pokémon para Kaique! Já faz um ano que ele pede! Beijos! Amo vocês! Eu também acho, hein, Ju! Um grande beijo! Ah, quem sabe, né? Eu quero fazer! Beijo para você, linda! Bruna Souza! Se era uma vez, vocês são muito incríveis e talentosos! Além de gênios! Obrigada, Bruna! Um beijo para você! Obrigado pelos gênios! Um grande beijo! E esses foram os recadinhos! Se você quer que a gente leia o seu recadinho também, é só deixar nos comentários aqui! Um grande beijo! Vamos voltar para o vlog! Chegamos aqui em cima no Vale Nevado, gente! Está super frio! Muito frio! É o último dia de atividades aqui em Santiago! Então é a última coisa que vocês vão ver no vlog! É! Espero que vocês gostem! E a gente também está gravando aqui, hoje, um videoclipe! A gente aproveitou para gravar algumas imagens! De outro filhote da Patrilha Canina, que vocês comentem aí se vocês sabem quem é! Será que vocês vão acertar? Será que vocês acertam? Eu acho que está mais do que claro, hein! Bem óbvio! Gente, está muito frio hoje! Eu estou com meus neurônios um pouco tão gelados, mas vai dar certo! E a gente vai mostrar tudo para vocês! A gente só não vai esquiar, tá? Vou ficar devendo esquiar, porque eu quero voltar inteira para Natal! Para o Brasil, no caso! E é isso! Vamos lá! Gente, gente! A gente fez imagens lindas no Vale Nevado! E por isso, vamos deixar outras imagens desse dia aqui, ó! E é isso, gente! Estamos acabando o nosso passeio aqui no Vale Nevado! A gente está voltando agora nessa gôndola aqui! E foi incrível! Apesar de muito sofrimento para conseguir chegar aqui em cima! Mas está sendo uma diferença incrível! Veio a neve! Pela primeira vez, né? A gente já teve um gramado num parque de neve artificial! Mas assim, neve... Neve de verdade! É a primeira vez que a gente está vendo! Mostra aqui a paisagem! Olha só que lindo! É muito lindo, gente! É emocionante mesmo o parquinho! Quem puder conhecer, vale a pena! Vale muito a pena! E é isso, gente! Eu espero que vocês gostem desse making of! Desse vlog! Tchau, tchau! Tchau, tchau!